Sejam bem-vindos, consultoras e consultores de beleza Natura e líderes de negócios. Certa de que o caminho para a realização profissional é repleto de dificuldades, a Natura desenvolveu uma plataforma ainda mais simples e prática para você acessar o nosso programa de crédito educacional. Mas será que você conhece esse benefício? O Natura Educação Crédito Educacional foi criado para permitir que você ou seus familiares possam realizar o sonho daquele diploma universitário, fazer a tão esperada pós-graduação, investir em cursos de especialização, técnicos ou profissionalizantes e também aprender novos idiomas. Mas como funciona? Fique tranquila que vamos mostrar como é simples acessá-lo. Pensando em facilitar ainda mais a sua vida, todos os processos foram reduzidos a apenas três etapas, encurtando o mapa que leva ao seu objetivo de vida. O primeiro passo é fazer o cadastro no site financiamentonatura.mova.vc com dados pessoais e cadastrais. Depois de dizer quem vai fazer o curso, você indica o valor e a quantidade de mensalidades. Qual o curso e a instituição? É importante já ter esses dados antes de preencher o cadastro. Na sequência, você aceita os termos de uso e valida o Token. Em pouco tempo, a MOVA analisará o cadastro e indicará se foi ou não aprovada. Caso positivo, a MOVA vai entrar em contato por alguns destes canais. E-mail, SMS, WhatsApp ou ligação. É muito importante responder a este e todo o contato para dar sequência ao processo. Por isso, fique sempre atenta. A segunda etapa começa logo depois da aprovação. Você retorna ao site e escolhe as opções de parcelamento e os meses para começar a pagar. Depois, tira aquela selfie bonita para confirmar sua identidade e envie uma foto do documento de identidade e outra do comprovante de endereço. Se tiver tudo certo, você segue para a próxima etapa e a MOVA entra em contato. Na última etapa, você confirma o valor do crédito, escolhe a data de vencimento das parcelas que fica melhor no seu orçamento. Aí, basta confirmar o código do token, receber o contrato por e-mail, assinar digitalmente e pronto! Você está oficialmente mais perto de realizar aquele sonho. É importante destacar que a MOVA realizará os pagamentos direto para a instituição de ensino. Você só precisará encaminhar os boletos para a MOVA pagar e se dedicar com muita energia em sua jornada de aprendizado. Para a Natura, o importante é que cada consultor e consultora possa aprender o que quiser na instituição onde preferir. Faça hoje mesmo o seu cadastro na nova plataforma de crédito educacional. O caminho para conquistar os seus sonhos e mudar o seu futuro está ainda mais simples.